Esta é a nossa aldeia Muitas vezes pensamos que o melhor está lá fora E não damos valor ao que temos Mas é aqui o nosso sítio É aqui a nossa terra E por melhor que seja cada sítio por esse mundo fora Quando estamos fora do nosso sítio sentimos sempre saudades Porque o nosso sítio acompanha-nos nas saudades que sentimos Muito mais que o lugar, a terra, o cheiro O nosso sítio é a nossa gente E vocês são a minha gente Vocês são o meu sítio Eu a vocês quero dedicar esta música Porque eu sou um bocadinho cada um de vós A minha personalidade é vestida de fragmentos De todos vós Este é o sítio, este é o lugar Onde tem início o nosso cantar No começo para toda a gente fiz Nunca penso no meio da planície Desde o tempo da terra batida Em cada momento na nossa avenida Até o vento está erguida Futebolada, esterões e correrias Em todos os verões que passei nas serias Minha aldeia Tens multidões Nas tuas memórias Mil e uma feridas Mil e uma glórias Mil e uma histórias Que foram vividas Mas muitas mais Chegarão És invadida Em cada verão Sejam bem-vindos Bem-recebidos É arte Em cada alente de ano Por terras de mato Em cada ano E todos os anos Um novo propósito Vemos o depósito Como um farol Campos alente de anos Brilham como o sol Vinho novo Em cada adiga De um corvo Até à pega Relógio toca Em cada meia hora Temos a vexia E a nora Lugares míticos De outrora O pôr do sol É absurdo Único lindo Como luz que busco Com orgulho digo Sou-se a musco Em sementes Que o amor semeia Sei que sempre Carpe diemo na alteia Juventude não falta No espírito da malta Na hora exata Descobrimos a mata Esta é a ata Deste nosso evento Juntando gerações De um só momento E o nosso sentimento Vai mais além Num lado Pontão De outro A estrada Sem E por cem estradas Perco Mil memórias Obrigado por fazeres parte Da minha história Da minha história